24 horas irritando a minha mãe, no vídeo de hoje eu vou passar 24 horas trolando a minha mãe, não, porque eu já falei pra vocês né, voltando, vamos viajar já já, nós vamos fazer uma viagem hoje, e vai ser a viagem toda trolando a minha mãe, e assim que vai ser a graça, é possível que isso estraga a nossa viagem? É, que eu apanhe, que ela brigue comigo, é também, mas eu vou fazer essa trollagem com ela, então vão ser 24 horas irritando a minha mãe toda hora, sem parar, o tempo todo, e ela vai ficar muito estressada, então, mas, ai esqueci o que eu ia falar, mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal, calma aí, já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? Ah, então tá bom, então vamos começar o vídeo, tá todo mundo lá dentro ainda gente, todo mundo na Mansão Friends, porque eles estão terminando de organizar as malas, que isso, então vamos entrar lá dentro e ver como que estão as organizações pra gente já sair pra viagem, e começar o meu plano, já vou começar irritando a minha mãe, antes de sair de casa, falando que eu ia esquecer de organizar minha mala, que eu não tenho nada pronto, que eu vou ter que organizar tudo agora, porque ela tá falando desde ontem pra me organizar minha mala, e eu organizei só hoje de manhã, e ela ainda não sabe ó, tá lá dentro, Calma aí Meu Deus Minha senhora não vai acreditar no que aconteceu? Que foi? A gente já tá saindo agora pra viajar? Lógico Tá todo mundo com a mala pronta? Claro, menino Me ferrei, amigos Eu esqueci de organizar minha mala Ah, você tá de brincadeira Tô falando sério, no meio do vídeo eu esqueci Eu falei pra você organizar ontem E se organizar agora? A senhora me ajuda? Por favor, mãe, me ajuda Eu falei pra você organizar, se você não organizar o problema é seu Mas dá tempo? A senhora não vai me esquecer? Eu não sei, se der tempo Corre, corre Tá bom, vou organizar minha mala agora Gente, ela não ficou tão estressada Ó, continuo lá Duas horas depois Gente, estamos saindo agora pra viagem Mãe, já pegou minha mala? Eu nem sei onde a minha mala Mãe, tá pesado aí? É claro que tá pesado Tá bom, pode continuar levando até o carro Três homens em casa tem que pegar a mala da mãe Mãe, eu já vou entrar porque tá muito calor Eu preciso de um ar-condicionado, viu? Você me ajudava antes, né? Já começou a ficar brava Agora não ajuda Mãe, a senhora também tem mão Tem pé A senhora também tem mão Tem pé Meu Deus Mãe Estevam, não fala comigo não Mãe, é bom que a senhora amalha A senhora tá muito sedentária, entendeu? Agora nós vamos viajar A gente tá montando mais pra viajar A senhora tá precisando de ajuda aí? Tá precisando de ajuda? Não, a senhora vai conseguir A senhora consegue A senhora é uma mulher forte, entendeu? Vai conseguir Gente, eu tô vendo que eu vou apanhar depois dessa estrolagem Vai dar muito ruim isso Mas eu tô amando essa estrolagem com a minha mãe Eu amo estressar ela Conseguiu? Conseguiu? Não consigo ainda? Vai conseguir, vai na fé Vou entrar aqui por ar-condicionado Algum centímetros depois Gente, minha mãe tá dormindo agora E eu e o Gabriel pra fazer competição de grito Sim, competição de grito no carro Vamos fazer Vai, começa Obrigado Eu te pago 50 reais Tá, minha mãe já tá dormindo, ó Mimindo Eu ganho 50 mesmo Vai, grita Você primeiro Porque você não vai dar Ah 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 Vai, vai Grita Ah 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 Acho que foi baixo Quem é isso? Ai, mãe, já vai fazer competição de grito Não, você tá louco esse tempo Não Não De ideia dele Ele me pagou 50 reais Mãe, competição de grito Me ferrei, amigos Muito obrigado a gente ficar mais legal Vamos lá Uma viagem legal Agora, agora a sua vez A senhora Ai Também A senhora Nossa, que chatice Se vocês fizerem tudo, vocês vão apanhar nessa viagem Ele me pagou pra fazer Ah A sua vez É brincadeira, brincadeira Parou Parou, parou, parou Mãe, dorme Horrível Ai, desculpa Tá bom Tá bom, pode estar dormindo Nossa, seu falso Não compre mais você Tá, gente E ela voltou a dormir Gente, agora no meio da estrada Eu tô comendo agora um salgadinho Tevão A gente vai parar pra almoçar agora Agora? Tipo, agora? É já, amigo Nesse exato segundo? Não Então Não é nesse exato segundo Você vai perder a fome, Estevão Não, não Ah, agora eu entendi Hum, tá muito bom Me dá esse salgadinho aí Você vai perder a fome Não vai almoçar, Estevão Vou almoçar sim, mãe Me dá esse salgadinho agora Me dá esse salgadinho, mãe Ah, não Não é almoçadinho Depois aí Chega no restaurante Não almoça Me faz cagar O dinheiro à toa É o pré-almoço Que pré-almoço? Vai dormir Você não dorme na viagem Mas não fica brava Ah, quem não fica brava? Sabe a seleção Desde a hora Que a gente sai de casa Estamos aqui no hotel Agora que nós vamos ficar E olha só Minha mãe vai colocar Minha pulseirinha Pra gente poder entrar no hotel Porque o nosso quarto Ainda não tá pronto Então a gente vai colocar A pulseirinha Pra gente poder ficar no hotel Aproveitando as coisas Por enquanto Vai, mãe Coloca nesse braço Coloca aqui nesse braço Ah, não Não quero nesse braço Não, quero nesse Vai, mãe Ah, não Não quero nesse Não, quero nesse Ai, tu indecisa Qual braço com ele, ó Essa pulseirinha Estevão Vai Tá bom, pode ser nesse Ah, não Não quero nesse não Quero nesse aqui Mãe A senhora tá enrolando As meninas já tão enrolando A Lorena e a Manu Não vou colocar mais não Coloca, por favor Coloca nesse Tá bom, pode ser nesse A gente entrar logo Ah, não, nesse não Prefiro nesse aqui Mãe Volta aqui Senão eu vou ficar do lado de fora Eu vou ficar do lado de fora A senhora vai me deixar aqui do lado de fora? Sim Abandonado Sem mãe Se você fizer gracinha mais uma vez Eu vou deixar Tá bom Nesse braço não Tá bom Tá bom Ai, meu Deus do céu Ai, gente Agora a gente vai conhecer como que é o hotel Estamos aqui no hotel Mas eu tô sem ideias do que fazer pra estressar minha mãe aqui no hotel Então eu preciso de ajuda De coisas pra mim poder estressar minha mãe Quem eu vou pedir ajuda? Da Manu, gente Porque a Manu é ótima em estressar A mãe dela Ela tem várias ideias Então eu preciso dessas ideias Manu Vem cá rapidinho Gente, a Manu vai me ajudar nisso Manu Eu preciso de uma ideia Pra poder estressar minha mãe Tipo, eu quero Deixar ela sem paciência total Muito brava O que que eu faço? Ela sem paciência Isso Você tem alguma ideia? Deixa eu pensar Eu não sei A sua mãe? Isso, a minha Deixa a Manu pensar, gente Dá um tempo pra ela pensar A mente pensante da Manu Vai pensar agora Em uma super ideia Fiz uma ideia, escreve Teve? Qual é a ideia? Teve uma ideia genial Fala Você pode oferecer uma coisa pra todo mundo Menos pra ela E se ela te pedir Você fala que dá Verdade Verdade, Manu Vou fazer isso Gente, como eu estou sem nada agora Pra oferecer pra todo mundo aqui E poder ser essa Minha mãe Eu tive uma ideia Eu vou pegar a celular dela E vou fingir que eu vou jogar nessa piscina enorme Ela vai ficar muito brava Isso é certeza Então vamos lá agora Ela odeia quando eu pego O celular da mão dela Ou fique olhando o que ela tá fazendo Vamos lá Tchururu O que a senhora tá fazendo? Vendo o vídeo Vendo o vídeo? É É mesmo, é? É Tá ocupada? Não Tá ocupada? Agora vai ficar sem celular Tá muito viciada em celular, mãe A senhora tá muito viciada em celular Que gracinha que essa Tem que fazer alguma coisa na vida Vai correr Tá muito sedentária Não Não Eu vou jogar na piscina Vai ficar sem celular agora Vai ficar Vai ficar sem celular Mãe Se você derrubar de verdade Mãe, tem um salva-vidas ali Fica aí Aí a senhora pede pro salva-vidas Ela vai buscar Me dá meu celular agora Mãe Mãe Pra que a senhora tá com essa bolsa aí? Mãe Não, para Mãe, tá todo mundo olhando Me dá meu celular agora A senhora vai ficar me batendo bem aqui na frente As meninas Eu tô ocupada Tchururu 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 Tá bom Desculpa Não sei o que tá na minha cabeça Desculpa Ai Ai Eu levei uma bolsada Gente, o que tem na bolsa da minha mãe? Tá tão pesada Misericórdia Que isso? Agora vamos pra próxima ideia Porque eu ia deixar ela bem estressada hoje Ainda não tá o suficiente, gente Ela ainda tá pouco estressada Mãe 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 Olha o que vai acontecer Mãe 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 Que que foi, senhora? Você tá passando mal? Mãe 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 Ai, desculpa Eu tava tentando arrumar Tchururu Mais uma bolsada Caraca, você tá bagunçando meu cabelo Mãe 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 Ai Ai Eu vou ficar brigando Porque ele tá todo mundo olhando Você quer apanhar aqui? Não, tá todo mundo olhando Vai ficar de castigo Tá todo mundo olhando É Pô, vai olhar agora você apanhando Não Mãe Mãe, cadê as meninas? Oi Isso Isso Vai apanhando na frente dos seguidores Não, não vou apanhar na frente dos seguidores Mãe, pelo amor de Deus Vai Mãe Mãe, não é pra ficar brava na frente dos seguidores Sei lá, gente Vou pegar os doces logo Antes que eles me esqueçam Eu nem sei onde é o nosso quarto Porque eu ainda não tinha ido no nosso quarto Mas eu vou agora atrás dos meus docinhos Ai, meu Deus Minha mãe vai ficar super estressada comigo Mas essa é a graça É pra isso que eu tô vendo aqui Pra minha mãe ficar estressada E pra eu pegar também os doces Ó, já achei o carro Meu pai viu os docinhos e não pegou Pronto, eu tranquei o carro Agora eu posso ir atrás deles Eu espero que eu encontre, gente O lugar que está o nosso carro Porque se eu não encontrar Eu vou ficar perdido nesse hotel Eu vou ter que ligar pra eles Deixa eu ver se alguém me esperou Ninguém me esperou, gente Ninguém Agora eu vou ter que correr atrás deles E tentar alcançar eles de alguma maneira Porque senão Vai dar ruim pra mim Vamos lá Meu Deus do céu, gente Minha mãe já já vai me ligar, certeza Faça ideia De onde pode ser o nosso quarto Vou ter que descobrir agora Gente, eu ainda tô perdido Não sei pra onde eles foram Eu acho que vou por ali Ou por ali Vocês sabem pra onde eles foram? Eles foram pra lá Ai, gente, obrigado por me ajudar Porque eu tava aqui perdido Obrigado, viu, meninas? Tchau Tchau Gente, agora vamos atrás deles Porque elas falaram que eles vieram por aqui Então provavelmente eles vieram por aqui mesmo Só que eu ainda preciso achar Onde é o meu quarto Deixa eu ver Será que é pra lá? Vamos continuar seguindo reto Porque eu ainda não tô vendo Nem os tal deles Nem das minhas Oi? Tudo bem? Encontrei a galerinha que tinha Me abandonado pra trás Olha só Vocês acham bonito me abandonar? Vocês acham bonito me abandonar? Ai, você que tava perdido Tá? Sabe por que eu encontrei vocês? Porque duas menininhas Me pararam e falaram Ai, eles foram por ali Ai, é Sim, porque eles não estariam perdidos até agora Sem nem saber onde vocês estavam Mas eu não sou o que ficou pra trás Então tá bom Pro lado eu vou ficar docinho E não vou dividir com ninguém então, tá bom? Não vou dividir com vocês também Não avala Claro Pode falar Pode falar Continua então gravando Fala Gente, minha mãe acabou de ir no banheiro Então o que eu vou fazer Eu vou pular na cama E quando ela sair Ela vai ficar muito brava E você vai gravar tudo E pode deixar que eu vou fazer Ela ficar mais brava ainda Tá bom Ela vai ficar brava Essa que é graça Calma Será que ela já vai sair? Vai, 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 rápido Eita, agora ela Eita, e agora? Vai logo, vai logo Vai logo Mãe Vem aqui O Estevam tá quebrando a cama do hotel Vai ficar mó caro, mãe Olha aqui Vai ficar mó caro Mãe, bate nele, mãe Bate nele, mãe Vai Mãe, ele vai quebrar a outra Ele vai quebrar a cama Mãe, isso Vai, mãe Vai, mãe Taca o chinelo Isso Isso Olha, minha mãe tem brigado muito comigo Ela simplesmente foi pro banheiro Tomar o banho dela pleníssima Agora Gente, eu vou dar uma Uma pausa Eu vou ter que pensar em mais ideias Pra estressar ela Porque Chegamos na metade da suagem agora Eu quero ver ela muito Estressada Até o fim do dia E eu vou fazer também um tour pra vocês De onde nós ficamos O nosso quarto É a varanda Do nosso quarto Olha só, gente Que leal As meninas Eu nem sei onde é o quarto delas Fica muito longe do nosso Mas tudo bem E agora Meu pai disse que vai Bem naquela casinha Porque naquela casinha Ele disse Tem suco, vitamina Um monte de coisa Eu vou lá pra ele comprar pra mim também Porque eu tô com fome Cadê meu pai? Ele já foi Gabriel, ele já foi Eu tenho que ir atrás dele Ele vai comprar coisa só pra ele Pega pra mim também E não vai comprar nada Pra senhora Porque a senhora é muito chata Muito chata Olha, ó Cara Nossa Que chatice Sai, não vou expulsar ele, mãe Oi, senhora Não vou me expulsar do quarto não Do meu quarto Gente, minha meia branquinha O problema é seu Ai Eu fui expulso do meu quarto Pela minha própria família Isso é uma palhaçada Com a minha cara, né? Muita palhaçada é isso Agora só vou poder entrar Ah, ó Olha só A pulseira Abre a porta Aí eu coloco aqui minha pulseira Voltei Para a infelicidade de vocês Ai Ai Mãe, já vai sair, né? Já Essa era a sua mala? Não Não, cara Corta esse vídeo agora Corta esse vídeo Mãe Desculpa Desculpa Ah, não Mãe Isso Isso Vai, mãe Taca na cara dele, mãe Vai, mãe Vai Vai, mãe Vai, mãe Vai, mãe Eu sou toda a minha mala Proteção 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 Produção me ajuda Produção Corta o vídeo Vem, vem Vai, bate Bate nele Peguei o chinelo Peguei o chinelo Tem outro Tem outro Me ferrei Amigos Aqui, aqui Ajuda da produção Agora 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 Para de gravar esse vídeo Para Agora Mãe Não só me ensinar Vai arrumar Minha mala Vai arrumar Agora Vai arrumar Vou arrumar Calma Ai, meu Deus Foi muito sem querer Mãe, mas ficou tão bom Olha o que você fez com as minhas coisas Olha o que eu quero agora Brincadeirinha, brincadeira Vou arrumar agora Vou arrumar, mãe Eu vou arrumar Eu vou arrumar Anda Anda Vai arrumar você, querida Vai, gente Agora ferrou Agora ferrou Abre logo Abre Abre Que agora ferrou Deu ruim Deu ruim Deu ruim Eita Misericórdia Meu Deus Vamos Me trancaram Para fora Eu não acredito nisso Não Não Meus Deus Trancaram a janela Pronto Agora piorou mais ainda Pelo menos eu não apanhei Mas agora eu vou ter que ficar Aqui na varanda Dormi na varanda E não vou jantar Mãe Mãe Mãe, desculpa Gente, olha aqui Esse foi o fim da trollagem Gente, acabou o dia Irritando a minha mãe Assim Preso Na varanda do hotel Sem poder ir jantar Porque eu vou ficar aqui Mãe Mãezinha Gente É sério Ela não esperava por isso Ela ficou muito brava Quando a gente mexe na mala dela Ainda mais que o baguncei tudo Meu Deus do céu Pra que que eu tive essa ideia Socorro Mãe Gente, eu tô falando Ela não vai abrir pra mim Então Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram, gente Desse vídeo Já deixa o seu like Se inscreva aqui no canal Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Porque eu acho que agora Eu vou ficando por aqui Nessa varanda gelada Sem nada E tô até de meia Tô de meia Não tô nem De chinelo Meu Deus 24 horas irritando minha mãe Eu sabia que era uma péssima ideia Ó Eu tô só ouvindo eles falando Mas nada de abrir pra mim Eles não vão abrir pra mim Não vão Mãe Desculpa Ó Eles são bravos Ela tá reclamando E aí, gente Acabou o vídeo Tchau Acho que eu vou ficar preso aqui mesmo Não vai ter jeito Vou ficar de castigo não Tchau